E aí clãs, eu dou aqui de novo, a gente tá voltando com Southern Sanctuary, Metroidvania sensacional para muitas plataformas aí, hoje vamos fazer mais uma área, e vamos lá! No último vídeo a gente fez aí a caverna de Hagar, Hagar, né, acho que é isso, não sei. E hoje a gente vai fazer uma área nova, um chefe também. Nossa, a gente tá longe da área nova, mas vamos fazer uma rápida edição. Chegamos aí no Charco Fedorento, que é a área de hoje. A gente corre igual uns loucos da área anterior, mas os inimigos continuam perseguindo a gente. Esse bicho é o mais chato do mundo. Disparada! Muito bem, agora sim vamos começar a área de direita. Certo, já começou bem né, tem um olho e um ogro. Tem outro. Esse bicho a gente ignorou. Sai mais barato ignorar. Tem uma bruxinha dessa. Ixi, armadilha para tudo que é lado hein. Vamos fingir que... Vamos para a esquerda né. Vamos para a esquerda, parece mais tranquilo. Nossa pancada tá doída. Os bichos... estão pulando ali. Eu nem sei se isso aí é inimigo ou não. Tem muitos mortos. Aqui parece ter algo. Poxa, que bom hein. Vamos tomar o santuário. Já é um alívio encontrar um santuário logo de cara. Não foi tão traumático quanto eu imaginei. Ali estão os bichos que a gente derrotou. A gente vai dar um... Opa! Uma armadilha aqui hein. Vamos evitar as armadilhas. Sempre é bom dar uma olhadinha nas corbinhas. Outra armadilha aqui. Esses inimigos dessa área não aguentam nada de pancada. Uia! Será que isso vai dar ruim? Nossa, nossa! Deu tudo certo. Conforme planejado né. Ali dá até a sensação de que dá pra pular, mas não dá viu. Vamos usar o poder adquirido aí. Aqui mais um inimigo desses... Muito rápido hein. Muito rápido mesmo. Por sorte no último episódio a gente... Melhorou aí nosso equipamento. Temos mais poções agora. Acho que a gente já tá indo pra um lado totalmente... Vamos ver... Encontrar aí... Que deveríamos ir... Ah não! Não estamos não! Ah, estamos sim! Vixe! Está com uma cara de que é envenenada. Vamos fazer assim... Vamos por baixo. Todos os caminhos levam... Todos os caminhos levam... Nossa! Nossa! Olha dentro dele! Uma coisa descambou muito rápido. Jogam algo que é terrível. Ele come o HP e não permite que a gente restabeleça aí... As nossas energias. Bom... Tem o que fazer, senão pular ali. Aqui tem umas abelhona. Deu certo! Deu certo! E aqui tem o que? Líder de plata... Não dá pra passar pela parede... Ah! Que era aquela área que a gente passou por baixo, né? Agora vamos... Pra cá... Não pode deixar essas abelhas vidas de item 1. Foi muita sorte mesmo, viu? Deu tudo certo! Pegando aí os itens... E agora... Começa a complicar... Ainda mais! Tem uma armadilha que a gente conseguiu... Passar por ela tranquilamente... E aqui tem o que? Uma vela que indica que o chefe está próximo. Olha! Dá pra ir pra direita! Mas eu não quero não, viu? Vamos subir... Comenta a cautela... Amuleto ruivo! Amuleto ruivo! A gente não equipou nenhum amuleto até agora! Uma bobagem viu! Muito bem! Muito bem! A gente colocou um amuleto aí na... Na arma... Ele vai... Fazer os nossos danos... Ter dano de fogo... Se eu... É que eu entendi direito! Muito bem! Aqui a gente pula a armadilha... Pulou aqui... Pulou aqui... Pulou aqui... E vai! Aqui tem muitas abelhas... Nossa! Um desses! Olha! A gente tem dano de fogo! Deixa o menino aí... Deixa ele falar sozinho... Deixa ele falar sozinho... Puxar a alavanca... Agora ele resolveu conversar sério com a gente. Toma! Muito bem, aqui é a armadilha de baixo, não precisa se assustar. A gente sobe outra dessas coisas. Antes era bloqueado aqui, e a gente já chega no chefe. Um chefe não muito difícil, o segredo é ficar sempre nas costas dele. Caso a gente não está conseguindo, mas tudo bem. Vamos lá! Tomamos uma poçãozinha. Duas poções talvez? Derrotamos ele! Foi no limite! Olha só quanto de HP a gente tem! Acho que zero! E ainda sobram as carinhas dele! Bom, vamos terminar de abrir aí o que precisa. Isso aqui estava no caminho. Porque pode acontecer gente, morrer agora e perder tudo. Mas a vida é assim mesmo. Pegamos o anel musguento. Para cá não tem nada. Não abre nada. Agora a gente volta. A gente vai aqui na árvore de técnica. Temos cinco pérola. A gente vai começar a investir aqui nas espadas. E a gente aprendeu também para que serve a pérola cinza. Quando você tem aqui um ponto. Por exemplo, isso aqui está com quatro pontos. A gente pode clicar nela. E assim a gente gasta uma pérola cinza e recupera uma pérola negra. Pode reinvesti-la aí, onde bem entender. Acho que aqui... A gente está investindo bastante em força. E também tem que investir em vontade. Também voltamos para a área onde fica o chefe. E agora a gente vai descer. A gente já foi para lá. Achamos o anel musguento. Bom... Fazer o que, né? Cautela, não tem muitos inimigos. Vamos ver se não tem nenhuma porta secreta. Não tem. Agora subiram. Um cavaleiro aqui em cima. Vamos conversar com ele. Olá, estranho. Você é como eu, não é? Você também caça monstros pelo sol, né? Sim, exatamente. Foi o que eu pensei. A minha caçada me trouxe este brejo. Nesta caverna aqui embaixo tem uma passagem bloqueada. Mas eu reconheço a barreira. Ela se chama rubestáculo. Existe uma marca que permite que você atravesse o rubestáculo com a luz de uma tocha. É o segredo guardado às sete chaves por nós. Os testas de sangue. Mas as circunstâncias atuais são críticas. Quero a marca para você. Ué, quero. Muito bem, me dê sua mão. A gente quase caiu na plataforma, né? E agora sim, mais uma marca. Vamos só terminar de falar com ela. Veja com os olhos de um caçador. Olha que beleza. Tá aqui o rubestáculo. E ele não é mais barreira para a gente. E a gente já chega aqui numa área diferente. Apaga a tocha. Não vamos mexer com isso hoje. O vídeo de hoje já está bom. A gente já fez uma área. Já derrotou um chefe. E é assim que é a nossa gameplay. De chefe em chefe. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Dê uma ideia aos nossos vídeos. A gente planeja fazer Salty Sanctuary aí completo. Dá uma olhada aí em nossas playlists. A gente joga outros Metroidvanias muito bons. A maioria das vezes. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.